Eu vou... Ana? Barreto, o que você está fazendo aqui? Como é que você entrou? Eu entrei pelos fundos. Eu tenho um assunto muito sério para conversar com você. Ah, meu Deus. A gente ficou juntos na festa o tempo todo. Mas não é um assunto que eu pudesse conversar na festa. Então fala o que é. Eu acho que não é necessário que eu fale para você da enorme lealdade. O que eu sempre senti por você. Claro que não, Barreto. Todos esses anos, Ana. Desde que você era criança. Eu tenho zelado por você. Cuidado de você. Você é e sempre será a coisa mais preciosa da minha vida. Ah, Barreto. Eu sempre soube disso. Eu não permitiria que ninguém magoasse você. Ah, eu sei. Por isso, Aninha, eu... Eu decidi falar para você antes que você fique sabendo por outras pessoas. Ai, Barreto. Entra logo no assunto. Estou começando a ficar preocupada. Mas antes é necessário que eu repita que tenho por você um enorme carinho. E que a minha única intenção é protegê-la. Você é uma pessoa muito bonita. Muito ingênua. O seu coração está acima de tudo. Você é muito pura. E talvez não tenha ainda entendido a malícia da vida. A malícia das coisas. Na vida nem sempre tudo é como parece ser. Barreto, fala claro. Pelo amor de Deus. Ana, você sabia que a Cristina já conhecia o Luiz Fernando antes da festa? A Cristina é minha irmã? A Cristina e o Luiz Fernando têm se encontrado. Ai, Barreto, mas que loucura é essa? Me dói na alma. Mas eu tenho que te falar. Não. O Luiz Fernando está namorando a Cristina nas suas costas. Como é que... Barreto, isso é mentira. Isso não é verdade, Barreto. O que é isso? É verdade, sim. Ele tem enganado você todo esse tempo. O que é isso, Barreto? Imagina, o Luiz Fernando é a Cristina. Ele enganou você. Você e ela. E Cristina é uma criança. E está apaixonada por ele. O que é isso, Barreto? Não, meu Deus. A Cristina é minha irmã. Ela teria me contado, teria me falado. Barreto, eu não posso acreditar numa deslealdade dessa da minha própria irmã, Barreto. Deslealdade dele. E ingenuidade sua. Você... Você abriu seu coração para um rapaz que você não conhecia. Enquanto ao seu lado... Na sua frente... Existe alguém que a ama acima de tudo nesta vida. Não, não é verdade. Eu escondi isso esses anos todos, Ana, porque você era uma criança. Mas agora você é uma mulher. A mulher que eu quero. A mulher que eu sempre sonhei ter ao meu lado. Barreto, o que você está me dizendo? Eu sou apaixonado por você. E não vou permitir que ninguém... Ninguém a faça sofrer. Você. O melhor amigo do meu pai. O meu melhor amigo? Eu tenho tudo para fazê-la feliz, Ana. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que coisa horrível, Barreto. Que coisa horrível. Então, você está inventando essa história toda de Luiz Fernando com a Cristina porque... Barreto, isso não é verdade. Isso é mentira. Não, não é mentira. É mentira, sim. Isso não pode ser verdade. Você quer me separar do Luiz Fernando? É isso? Não, não, Ana. Por favor, enxerga. Enxerga o que está acontecendo na sua frente. Para eu enxergar? Para eu enxergar, Barreto? Mais do que eu estou enxergando, meu Deus do céu. Você está inventando essas coisas todas. Barreto, eu amo Luiz Fernando acima de qualquer coisa. Isso tudo é invenção sua. Você vai se arrepender disso, Barreto. Não é invenção minha, não é. Você vai se arrepender? Por que o Barreto vai se arrepender? Álvaro. Não é nada, papai. É que eu e o Barreto, a gente estava conversando umas coisas, segredo meu e dele. Nós sempre tivemos segredos. Eu acho que é um pouco tarde para ficar falando de segredos. Claro. Eu também acho. A gente até já terminou a nossa conversa, não é, Barreto? É. E eu já vou indo.